Alguns fazendeiros têm dito para mim, eu quero criar mais gado, mas a legislação não me permite. Assim como até há pouco, a legislação, um decreto presidencial, não permitia o plantio de cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Na hora de assinar o decreto, tinha gente do meu lado preocupado com o meu nome, você vai ser massacrado pelos ambientalistas. Opa, se os ambientalistas atuais, atuais, vão me criticar, será que estou no caminho certo. Há pouco sofri sérios ataques na questão do desmatamento da Amazônia, depois na questão de focos de incêndio, aos poucos a verdade aparece. Na época, há dois meses, falei que a questão de queimadas eram patrocinadas sim por ONGs. Eu conheço essa raça. Tirando as exceções, eu conheço esse pessoal. E agora, a Polícia Civil do Pará conclui o inquérito apontando para uma ONG queimadas na região amazônica.